Você deve conhecer pessoas que você admira, pelo jeito, pela serenidade, pela forma como vivem a vida. Essas pessoas, por exemplo, elas trabalham às vezes com você e elas aguentam críticas, elas não se sentem menores, desmotivadas, elas pensam no que falharam, não culpam os outros. São pessoas que todo mundo quer estar perto, às vezes uma festa não acontece sem a presença dessa pessoa. Se fulano não vier, a festa não vai ser legal. Que característica essa pessoa tem, seja no trabalho, seja na família, seja no relacionamento a dois, que nos encanta? Nós todos temos vários tipos de inteligência. Uma das mais, digamos assim, incentivadas é aquela que dá conta de intelecto, de quando você consegue passar no concurso, dar resultados, conseguir se dar bem na vida. Mas acontece que muitas vezes nós conhecemos muitos amigos que são os melhores estudantes, que nos deram aulas, que nos ensinaram, quando foi no dia da prova, uma pessoa que não estudava tanto passou e essa pessoa não passou? Ou então é alguém que realmente tem uma competência muito grande, mas as pessoas não querem estar perto, porque elas são difíceis, porque elas são intragáveis, porque elas brigam por qualquer coisa, porque elas não suportam um olhar diferente. Qual seria então a inteligência que nós teríamos que ter para sermos pessoas assim, desse jeito? Desde que Daniel Goleman lançou um livro chamado Inteligência Emocional, essa inteligência veio à tona e começou a ser vista, estudada por vários pesquisadores e muitas pessoas se perguntam, eu posso desenvolver inteligência emocional ou eu já nasço com ela? Nós sabemos que em termos de tudo que existe do comportamento humano, algumas pessoas têm uma facilidade já inicial, mas todas podem desenvolver. Entre elas, a inteligência emocional é uma. O que é fundamental observar, antes de tudo, são quatro características essenciais para o desenvolvimento da inteligência emocional. A primeira delas seria o autoconhecimento. Muitas pessoas não se conhecem, não sabem o que sentem, negam certas emoções, não admitem que têm inveja, raiva, rancor. Como é que eu vou mudar aquilo que eu acho que eu não tenho? Então, a primeira coisa a ser feita é se permitir conhecer a si mesmo. Esse autoconhecimento vai nos permitir ter uma outra característica que é a segunda, que é o autocontrole. Porque se eu conheço as minhas características, se eu sei exatamente o que eu sou, eu não vou ser pego de surpresa. Por exemplo, um evento em que eu vou ficar com raiva de uma crítica. Se eu sei que eu sou uma pessoa que tenho dificuldade de lidar com crítica, eu tenho que me preparar. Por exemplo, eu vou para uma reunião e sei que lá as pessoas vão comentar sobre o meu trabalho. No momento que eu tenho consciência de que eu tenho dificuldade de lidar com críticas, eu vou ter o autocontrole quando receber essas críticas. Nós vamos percebendo que esses eventos vão se desencadeando. No momento que eu tenho o autoconhecimento e eu tenho o autocontrole, eu vou ter a capacidade de ter consciência social. Por exemplo, de ouvir a crítica e não retrucar com a pessoa que me fez o comentário. Mesmo que ela tenha feito de forma grosseira, eu vou pensar o seguinte, que é importante que a minha reação denote que eu vou se concentrar na mudança e não na rejeição da crítica. Essa consciência social também faz com que eu saiba lidar com as pessoas, nos ambientes. Tem gente que diz a piada na hora errada, que faz o comentário que não devia ter feito. É exatamente essa falta de consciência social, esse feeling que muitas pessoas perdem por não se conhecerem, não se controlarem e não terem gestão de suas próprias relações sociais. A partir daí nós vamos ter algo que é o fundamental na inteligência emocional, algo que nos dá um plus, tanto na vida pessoal, como na vida profissional, como na vida interna, que é a gestão dos relacionamentos. Se é difícil gerir nós mesmos, difícil ainda mais é gerir os relacionamentos. Quando nós temos essas características juntas, essas três primeiras, que é a gestão do autoconhecimento, autocontrole e gestão social, nós desenvolvemos a capacidade de gerenciar os relacionamentos. Isso não quer dizer que eu vou controlar as pessoas, que eu vou ser maquiavélico. Não. É porque quando eu tenho capacidade de gerir relacionamentos, eu sou mais empático, eu entendo o que o outro está pensando, pelo que o outro está passando, me coloco no lugar dessa pessoa, então posso ponderar, pensar. Enfim, a inteligência emocional é algo que realmente é importante a ser desenvolvido. Mesmo que você não tenha, pense em desenvolvê-la. Existem formas de estar sempre buscando dentro de si seus próprios recursos, reconhecendo suas próprias questões interiores. Porque enquanto que estudar me dá a competência de ir para a prova bem preparado, é a minha emoção que vai me dizer se eu vou conseguir ter controle, suportar o tempo, a pressão. E mesmo que eu passe naquele concurso dos sonhos, eu não vou ter garantia de ser feliz. Se for uma pessoa sem inteligência emocional, eu vou ter um ambiente de trabalho em que eu vou ser hostilizado, porque eu não sei dialogar com ninguém, porque eu não sei conviver com ninguém, porque eu sou egocêntrico, sou egoísta, e não consigo compartilhar com outras opiniões. Nós temos sim a capacidade de desenvolver inteligência emocional. A qualquer momento nós podemos ter consciência de que nós somos. É um trabalho que é lento, devagar, mas cujo resultado é fantástico. Muita gente diz assim, que é difícil mudar, mas mais difícil é permanecer como nós estamos. Por isso, que venha mais inteligência para a nossa vida. Música 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 Música